Boa tarde para você, que bom encontrar com você. Você sabe que hoje é dia de Santa Paulina e nós acabamos de ter a missa celebrada pelo Padre Lúcio. Muito obrigado, Padre Lúcio, que a gente estava falando até do Padre Lúcio aqui agora, comentando com o Padre Lúcio como nós gostamos dele, como a sua presença é tão agradável, tão boa aqui com a gente. Padre Lúcio, muito obrigado aí por ter celebrado a missa para a gente. Olha, eu estou devendo mostrar a música do Padre Lúcio aí, toda vez o Rodrigo dá, duas, três vezes o Rodrigo não colocou. Não sei o que está tendo com o Rodrigo, mas não sei, vamos ver. Hoje, viu, Padre, hoje nós vamos colocar a música aí do CD da Rede Verde para o senhor cantando, tá bom? E olha, gente, vai ficar com a gente aqui à tarde? Vai ficar com a gente? Vai ficar com a gente sim, porque hoje aqui à tarde você vai mandar o seu pedido de oração, vai mandar o seu nome, vai mandar a sua sugestão, o que você quiser, pelo WhatsApp, 0 operadora 11 9 50 45 13 70, 0 operadora 11 9 50 45 13 70, para você participar com a gente, para você falar, fazer o seu pedido de oração, para você também colocar o seu nome, para a gente estar junto aqui à tarde toda. Eu vou ficar com vocês aqui exatamente até as 4 horas e 12 minutos, a gente vai estar junto aqui no Hora da Família. Quem está mandando? Alô, quem está pedindo oração? Vamos lá, olha que beleza. Boa tarde. Aqui, olha. Olha. Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Raimunda Barros. Eu moro em Assu, no Rio Grande do Norte. Assu, já tive em Assu. Aqui ela mandou a foto que a gente tirou lá. Assu, no Rio Grande do Norte. Em junho de 2018, o senhor veio fazer um show aqui, o senhor autografou um livro que eu tinha, veja. Olha, gente, o retrato dela. Eu fiz um show lá em Assu, eu lembro. Ô, povo bom lá. Olha lá, gente, que beleza. Em Assu, Rio Grande do Norte. Deus abençoe aí, olha que beleza. Muito gente boa, muito gente boa. Porque você é de lá, né? Seus pais são de lá. Toda a sua família. De que lugar lá? De Natal mesmo? De Natal? Ah, olha, olha que beleza. Olha, eu tinha em Assu, tive alto de Rodrigues. Que beleza. Um abraço aí pro pessoal de Assu. Eu tava bem mais gordo aqui, tá vendo? Em 2018, eu tava bem mais gordo aqui. Olha que beleza, ó. Boa tarde, padre. Meu nome é Tainara e eu sou de Barbacena. Barbacena. Olha aí, peço oração pra minha mãe, Luciana, e pra toda a minha família. Deus abençoe aí a Luciana e a família toda aí. Deus abençoe aí de Barbacena. Também, veja, ó. Boa tarde, padre Juarez. Sua benção, eu peço oração pela minha família. A missa das seis e meia que o senhor reza na sua paróquia vai ser transmitida pelo canal do YouTube. Um forte abraço. É bom estar com o senhor a tarde. Meu nome é Valdeci Lanza. Valdeci, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu transmito a missa, seis e meia na paróquia, mas é pelo Facebook, né? O meu Facebook e o Facebook da paróquia, porque a gente tá obedecendo aquilo que a Arquidiocese aqui em São Paulo nos pediu, pra que enquanto a missa não volte a ser totalmente presencial, né? A gente tá seguindo um protocolo muito rígido, a gente ainda transmita as missas. Então, eu estou transmitindo, sim, pelo canal da paróquia ou pelo Facebook da paróquia ou pelo Facebook do meu. Ah, minha conta do Facebook é www.facebook.com.br Vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa. Ah, vou falar da live, da live que vai acontecer. A live Julina com o padre Marcelo Rossi e o padre Anderson Magal. Dá água aqui, vou tomar aqui, ó. Olha que beleza. Gente, sabe o quê? Vai ser hoje, vai ser hoje. É hoje. É hoje que vai ser. Hoje vai acontecer às 10 horas aqui na Rede Vida a live Julina. Live Julina porque nós estamos em julho, né? Com o padre Marcelo Rossi e o padre Anderson Magal. Você não pode ficar de fora dessa, não. Não esqueça, não, viu? Vai ser transmitido aqui pela Rede Vida e também pelos canais YouTube do padre Marcelo Rossi. Mas você vai assistir aqui na Rede Vida com a gente. Live Julina com o padre Marcelo Rossi e o padre Anderson Magal. Pode participar com a gente. Aí vai ser muito bom. Deixa eu tomar água. Depois eu vou tomar. Se trouxe a água da torneira, não trouxe? Não? É? Tá com a... Não, tá quente, tá com aquele gosto de cano. Não. Flora, nossa. Olha só. Meu Deus. Aqui, olha aqui, ó. Boa tarde, padre Juarez. Eu sou a Sandra de Arthur Nogueira. Peço sua bênção pra mim e pra toda a minha família. E Santa Paulina interceda por todos nós com a paz para o mundo. Arthur Nogueira, Deus abençoe aí. Deus abençoe você, viu, Sandra? Todos vocês aí de Arthur Nogueira, tá bom? Olha aqui, ó. Boa tarde. Aqui. O último aqui. Boa tarde, padre Juarez. Sua bênção. Eu gosto muito de assistir suas missas pelo Facebook. Eu sou a Enísia, de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Oi, Enísia. Um beijo pra você. Obrigado por participar com a gente aqui nas missas, viu? Ó, quero pedir oração pra minha família e pra todos... Pra os nossos irmãos do mundo inteiro e pro fim da pandemia. Eu acho muito importante a gente rezar junto e todos nós estarmos unidos em oração, pedindo pelo fim da pandemia. É muito importante. Quanto mais rezarmos, mais o senhor vai nos responder. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, tem um retrato aqui pra gente mostrar. Pera aí. Ó, boa tarde. Aqui. Boa tarde, padre Juarez. Eu sou Antônio Consone, de Tubarão, Santa Catarina. É... Benção para o meu sobrinho Ivan Consone. O Ivan. Ivan Consone, perovano, que está fazendo hemodiálise. Fica com Deus. Ela mandou a foto do sobrinho do Ivan, que está fazendo... Ivan, nós estamos em oração por você e rezando por você, viu, Ivan? Aqui, ó. Ivan, rezamos por você, tá bom? Deus abençoe aí. Deus abençoe. Tá bom? Gente, vamos ver aqui o pessoal que mais... Que participa aqui com a gente. Vamos ver aqui mais gente. Boa tarde, padre. Peço oração pra minha mãe Antônio, pros meus familiares e todos que precisam de Deus. Abençoe. Abençoe todos nós aqui. Deus... Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa, que tem que... Sempre vou na última coisa. Boa tarde, padre o Ariza. Meu nome é Targino. Eu quero pedir oração pro meu pai Cristiano, que está 12 dias na UTI. Ele está precisando muito de oração. Ele está com problema nos rins e nos pulmões. Está respirando por aparelho. Targino, verdejante. De verdejante, Pernambuco. Olha aqui, ó. Tem a foto do Targino aqui. Vamos colocar a foto do Targino, pra todo mundo rezar pelo Targino. Que esse aqui é o seu Targino. A gente está rezando pelo Senhor, viu? Rezando por você aí, pra que fique bom. Nós vamos rezar assim. Pode deixar assim, viu? Deus abençoe muito, muito mesmo aí. E pode ter confiança no poder de Deus e em Deus que escuta cada pedido que a gente faz. Boa tarde, padre. Sua benção, sua Marilene. Eu peço orações pra todos os doentes que esperem o fim da pandemia. Eu sou de Andirá, no Paraná. Andirá, no Paraná. Ah, que beleza. Você sabia? Você sabia que todos os dias a gente tem missa aqui na Rede Vida e cada vez mais pra você participar nesse tempo em que a gente ainda tem muitos lugares que não estão ainda tendo a missa presencial. E eu quero mesmo que você saiba os horários que nós temos. Ó, nós temos missa aqui na Rede Vida. Às 6 horas, 6 e 55 da manhã, às 9 horas, às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite, às 11 e meia da noite. Olha, ó, que beleza. No sábado a gente tem missa às 6 e 55, às 9 horas, às 15 horas, aí ó, tá mostrando pra você. Às 15 horas e às 17 horas e 30, às 5 e meia. E, ó, e domingo, gente, domingo, atenção. São 8 horas, 11 horas da manhã e às 5 e meia da tarde. Veja que beleza, que beleza. Ó, lembro pra vocês, por favor, fique em casa. Ainda não é tempo da gente ir na missa ainda. Eu sei que tem lugares que estão flexibilizando, mas eu peço a você com toda, com toda sinceridade, evite, evite sair de casa, evite aglomeração, evite ir à missa, evite. Sim, sim, por quê? Porque vai chegar um tempo em que todos nós poderemos sair, vamos nos abraçar, vamos nos confraternizar. E aí, pra isso, a gente quer ter muito, muito, muito tempo pra que isso aconteça, tá bom? Aqui a gente fala uma coisa, você, nesse ano a Rede Vida completou 25 anos, 25 anos, jubileu de prata da Rede Vida. E foi feito um gesto muito bonito da Rede Vida, né? A gente fez um CD pra ser oferecido a você como um presente, é um presente. Olha que interessante, a Rede Vida tá oferecendo. Não é pra você comprar esse CD, não é pra você, não é pra ser comercializado, nada. E hoje você sabe que você baixa o CD pra escutar por várias plataformas. Tem o Spotify, tem o iTunes e tem o Deezer. São plataformas pra, se você não estiver entendendo isso, entra no site da Rede Vida que lá tá explicando direitinho. Ou então pergunta, ou pro neto, pro sobrinho, pro filho, alguma coisa, o que é esse negócio de Spotify, de iTunes e tal. Aí ele vai baixar o CD no seu celular, no seu celular e você vai escutar no seu celular mesmo. Olha que interessante. Deixa eu mostrar pra você as músicas que tem. Eu começo agora com o Padre Lúcio cantando. Olha que lindo, olha, olha que lindo. Olha que bonito fica essa imagem. Bonito. Olha. Bonito, né? Bonito, olha. Você sabe que, sabe que quando eu escutei essa música, eu escutei essa música, o dia inteirinho ficou na minha cabeça essa música. O dia inteirinho. Sabia? Agora vamos escutar o Dalsites. Vamos lá, o Dalsites. Uma corrente mais forte que a guerra e que a morte. Já sabemos, o caminho é o amor. Uma pátria mais justa e mais fraterna. Olha aí, agora a Dani Pink. A Dani Pink. A Dani Pink. Não vai me iludir, me confundir, depois fugir. Não vai me iludir, me confundir, depois fugir. Quem mais? Agora quem mais? Quem? Não, o Donnie não grava no Donnie. Quem é agora o Dunga? O Dunga? Tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao seu. Nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo, enfim. Mais quem? Dos tormentos, das paixões desencantadas, pode chamar por mim. Pera aí, mais quem? Mais quem? Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Agora, atenção, atenção melhor. Agora, Rodrigo, Rodrigo, pausa dramática, pausa dramática. Agora, o melhor, melhor, não fala pra ninguém que eu tô falando isso não. O melhor, o melhor, agora, ele. Vai, Rodrigo. Passa na frente, mas sempre ao Senhor no som do amor, com amor. Ah, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo teve dúvida. Ele teve dúvida, você viu? Eu falei, agora, ele teve dúvida. Ele não sabia quem que era. Deixa eu falar do livro, vou falar do meu livro, do meu livro, Valeime, São José. Olha que livro, esse livro ficou muito bonito, muito bonito, esteticamente ficou muito boa. Capa dura, edição de luxo, capa dura, muito bonito. E eu, o livro de São José, eu fiz questão de trazer aqui no livro de São José toda a trajetória, desde quando ele fica noivo de Maria, desde depois, desde depois, quando ele tem o casamento, vai morar em Nazaré, toda a trajetória de, mostrando e trazendo aqui José como um homem justo, um pai amoroso, um marido zeloso, um homem apaixonado pela sua família e pela sua esposa. Tive, fiz questão de trazer aqui, olha que interessante, a questão do silêncio, José é um homem do silêncio. José não fala, mas José, com o seu silêncio, ele se entrega totalmente a Deus. O sono de José, como é importante lembrar o sono que José tem, o sono dos justos, o Papa gosta muito da imagem de São José dormindo, porque lembra justamente aquele que dorme, porque confia no Senhor, os sonhos de José. E aqui no livro, eu trouxe todas as orações, as orações a São José, principalmente o terço, Valeime, São José. Olha que bonito, as orações a São José, trazendo aqui a oração de João XXIII a São José, as orações, a ladainha de São José, trazendo aqui a oração pelos agonizantes, né? São José é o padroeiro dos moribundos, né? Porque a morte de São José foi uma morte maravilhosa ao lado de Jesus e Maria. Olha aqui também uma oração pelos moribundos aqui, Lembrai-vos São José. É um livro muito bonito. Ah, deixa eu mostrar um negócio que tem nesse livro, nesse livro é interessante que você pode fazer o seguinte. Eu coloquei várias músicas, várias canções tradicionais de São José, aqui ó, várias canções tradicionais de São José aqui. Mas a música dá para você escutar. Você pega o seu celular, vem aqui, aponta a câmera do seu celular, olha que interessante. Aponta aqui na música e olha que interessante. Quando você aponta para o seu celular, ele, você escuta a música que está aqui, olha que interessante. Mostra a música aqui, olha. Essa aqui, olha. Que lindo. Interessante, né? Porque é para você escutar as músicas mais tradicionais, as músicas bonitas de São José. Ó, muito bonito. Valei-me São José. Como faz para você ter o livro? Entra no meu site, www.padjoaresto.com.br. Entra lá. Lá no site você adquire. Clicou ali em cima, você recebe na sua casa. Ou então, escuta. Você entra no Facebook. No meu Facebook mesmo. Facebook.com.br. Padre Juarez. Entra ali e pelo Facebook você também adquire, recebe aí na sua casa. Tá bom? Tá certo? Olha aqui, enquanto a Vanessa está colocando a mesa, vem aqui, gente. Vamos rezar aqui, ó. Quem mais está aqui com a gente? Paulinho, já vou aí, viu, Paulinho? Deixa eu só mostrar uma foto bonita. Boa tarde, Padre Juarez. Gostaria que o senhor mandasse um abraço e uma bênção para minha avó. Minha avó e mãe, Sebastiana, que sempre acompanham vocês todos os dias. E eu assisto com ela. Ela venceu a Covid-19, a dengue, tudo esse ano. Sua bênção, Padre. É o Diego Felipe de Ceilândia, Distrito Federal. Olha que bonita aqui, ó. A Dona Sebastiana. Eu vou mostrar a foto da Dona Sebastiana. Olha aqui a Dona Sebastiana aqui, ó. Este ano ela teve dengue. Este ano ela teve Covid-19. E olha aí, forte, bonita. Aí, ó, assistindo a gente, a Dona Sebastiana. Um abraço para a senhora e Deus abençoe, Dona Sebastiana. Deus abençoe muito, viu, bem? Deus abençoe. Vem cá, olha aqui. A Dona Sebastiana ainda está aqui. Gente, olha, vamos ver mais gente aqui que participa com a gente nesse momento. Atenção. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde. Vai ver aqui no... Ah, tem mais foto aqui. Que beleza. Para a gente mostrar as fotos. Boa tarde. Boa tarde, Padre. Essa é minha irmã, Regediane. E a filha dela, Maria. Peço que continue as orações por ela. Ela está bem melhor, Padre. Também peço oração para minha filha e pelo fim da pandemia. É a Rayane de Caxias, no Maranhão. Ah, a Rayane mandou a foto da Regediane aqui, ó. Deixa eu mostrar a Regediane. A gente tem rezado por ela. Ela tem falado. Aqui, ó. Mostrou aqui a foto da Regediane. E a gente... A Regediane está melhorando. A gente está rezando por ela. Deus abençoe. Vamos rezar por ela, sim. Viu? Pera aí. Você quer a Regediane mesmo? É. É isso mesmo. Ah, isso mesmo. Regediane é a filha dela, Maria Cecília. Isso mesmo. Ah, que beleza. Vamos ver aqui mais gente aqui que reza conosco. Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Samara Freitas. Eu estou esperando um menino em meu ventre. Peço pela bênção ao meu filho, que ele venha com muita saúde. Que seja um servo de Deus. Peço também pela saúde do meu marido, Ramon. Minha e meus familiares. Deus abençoe. Minha mãe e meus familiares. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Olha, vamos ver aqui. Boa tarde, Padre Juarez. Padre Juarez, eu vou botar meu celular em oração para conseguir arrumar hoje. Para amanhã estiver arrumado, minha mãe vai trazer amanhã. Eu acho que ela escreveu errado. Não acho que foi para mim, não. Por favor, bota meu celular em oração para conseguir arrumar hoje. Ah, botar o celular dela em oração. Ah, acho que está quebrado. Ó, bota o meu celular em oração para conseguir arrumar hoje. Porque amanhã, para amanhã estiver arrumado, minha tia Ju vai trazer amanhã. Vamos rezar pelo seu celular, sim, para ficar fome. Ela está pedindo para rezar pelo celular dela, amor. Vamos rezar pelo celular. O celular dela quebrou. Ela está despertada. Ah, meu Deus do céu, meu senhor. Eu acho que é criança, sim. Criança, sim. É uma criança. É uma criança que está pedindo aqui para rezar pelo celular. Nós vamos rezar pelo seu celular. Não pode. Não, não pode rezar pelo celular. Não tem que levar o celular para consertar. Não tem que levar o celular. Não é bonito, né? É bonito, né? Uma criança é bonito, né? É inocência. É inocência de pedir para... Então a gente reza para o celular dela e reza também para todas as pessoas que hoje rezaram conosco e pediram oração. Todas as pessoas que neste momento, confiando em Deus, se entregam nas mãos, na vontade e sobretudo na misericórdia de Deus. Abençoa-nos hoje e sempre, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa as nossas famílias, nossa casa. E ouça cada pedido que te fizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, ó, passa na frente. Eu vou embora e quem vai chegar... Aliás, quem vai chegar, não, ele já está aqui. Ele já está aqui. Você não vai sair daí. Porque começa agora Escolhas da Vida com ele. É ele, o Dalcídio Biscalquim, que está com você aqui, ó. Deus abençoe. Maria passa na frente e pede por nós a Jesus. Por amor, pelo amor, pelo amor de irmã. Legenda Adriana Zanotto